O candidato a vice da coligação União Pelo Povo é o nosso convidado nesta sexta-feira fechando a série de candidatos a vice-prefeito realizada pela Rádio Pagio. Como você tem acompanhado, a Rádio Pagio realizou uma série de debates com candidatos a vice. Tivemos essa série iniciada na terça-feira com a participação da Lurdinha do PT. Anteontem tivemos a participação de Lúcia Moura, candidata a vice pela coligação Frente Popular. E hoje temos Diomedes Mariano, que é candidato a vice da coligação União Pelo Povo. Diomedes é filiado ao PR e a sua coligação União Pelo Povo é formada por PP, PMDB, PR, PPS, DEM, PSDC, PRDB, PMN, PSDB e PT do B. E poeta, também comerciante, é o nosso convidado no debate de hoje. Diol, inicialmente, eu queria agradecer a sua participação no nosso debate. A gente já conversou um pouco sobre essa formação, em outro momento, sobre essa coisa da formação de chapa da coligação União Pelo Povo com a escolha do seu nome. E você dizia que, inicialmente, foi procurado, pensou um pouco para decidir participar dessa chapa, e seu nome foi finalmente consolidado e a campanha entrou na rua. Como é que a avaliação se faz desse processo inicial de campanha, com essa sua participação na condição de candidato a vice? Dá para dizer que o poeta incorporou plenamente o discurso do político nesse processo? Não, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Dio Júnior. Bom dia, ouvintes da Raipa G.U. Dizer que o prazer é nosso. Bom dia, nosso amigo Tito Barbosa, Juliana, Michele, os companheiros que estão presentes, todos os ouvintes, inclusive o pessoal da Nação 45. É, realmente, a gente esteve aqui em outras oportunidades. A princípio, a escolha pelo meu nome se deu de uma forma muito democrática. A princípio, eram sete nomes na jogada. Ao longo do trajeto, outros nomes foram ficando pelo caminho. Então, restaram quatro nomes. O meu, o de Fernando Moraes, o de Pedro Raimundo e o doutor Edmilson. Vários critérios estabelecidos. O prazo limite era até a correção, que a nossa, inclusive, foi no dia 29 de junho. Então, era a data base, a data limite, para que fosse escolhido. Então, o doutor Edmilson precipitou-se. Achou melhor abandonar o barco, não esperou até o final. E ficamos nós três. Eu, Pedro Raimundo e o Fernando Moraes. Logo depois, Pedro achou que, botando o seu nome para concorrer novamente à reeleição para vereador, ele achou que, como vereador, tivesse mais a contribuir, tinha mais condição de contribuir com a união pelo povo. E assim o fez. Continuamos, eu e Fernando Moraes. Os critérios foram cumpridos. E o último, em todos os critérios, nós empatamos. E o último, que era justamente a votação dos partidos, eu tive o nome escolhido. A princípio, como eu já havia dito a você em outras oportunidades, não era pensamento meu, porque nunca tinha militado na política, nunca tinha ingressado na política, apesar de ser de família tradicional na política, aqui em Afogaz da Engazeira. Mas aí, os amigos começaram a conversar comigo, mostrar que eu tinha algo, até pelo meu histórico, pela minha vivência, pelo meu conhecimento aqui em Afogaz da Engazeira, acharam que eu tinha algo a contribuir. E começaram a me incentivar. E quando eu, numa primeira oportunidade, eu havia tirado meu nome, e depois, quando eu voltei a colocar meu nome, realmente coloquei para valer. E espero contribuir tão bem com a chapa, com a candidatura da nossa companheira Gisa Simões, espero contribuir tão bem com ela e com o desenvolvimento de Afogaz, como tenho contribuído em outras áreas da minha vida até hoje, graças a Deus. Bom, Diol, falando a respeito da coligação e dos projetos, das propostas de governo, da linha política adotada pela coligação União pelo Povo. De todos os projetos colocados e todas as propostas, na sua avaliação, quais são os eixos da campanha da candidata Gisa e da sua campanha, que particularmente mais lhe agradam, que você entende como essenciais para que sejam levados à população como propostas para uma possível futura gestão? Nil, nosso plano de governo foi lançado essa noite aqui no Cinto Teatro São Zé, inclusive muita gente compareceu, um grande evento na oportunidade. Ele consta de oito segmentos, nós temos oito tópicos, agora temos dois que nós consideramos todos importantes, mas temos dois que nós consideramos de uma suma importância, que é justamente a saúde e a educação. Eu acredito que em nenhum lugar do mundo, sem esses dois temas básicos, sem saúde e sem educação, você não vai a lugar nenhum. Apesar de termos outros importantes também, mas entendemos que esses dois, tanto a saúde quanto a educação, são temas primordiais. E, inclusive, precisam de uma atenção muito especial, porque, infelizmente, no nosso município não anda bem. Desculpa. Nem a saúde, nem a educação. É bom quando você é referência nacional, sua cidade é referência nacional, é citada nos meios de comunicação, como imprensa televisiva, imprensa escrita, pelas coisas boas, por exemplo, como Ian Marques, a Fogaz da Engazeira foi levada ao mundo, através da bravura e da coragem de Ian Marques e do talento. Agora é ruim quando a Fogaz da Engazeira também vai para os ouvidos e para os olhos do mundo, através da imprensa, com índices preocupantes, como a questão da dengue, como a questão da educação, que não vai bem. Mas, com certeza, a nossa companheira Giza, a prefeita, a partir do 1º de janeiro, ela, como educadora que foi e que é, terá muitas ações importantes para a educação e para a saúde, como também para os outros temas, como nós já anunciamos. Por exemplo, para a educação, nós pensamos em ampliação de oferta de educação infantil, visando atender a 50% da população de 3 anos de idade, e a universalização do atendimento, a população de 4 a 5 anos de idade, implantação gradativa de escolas de tempo integral ou semi-integral, visando atender a meta nacional, oferta de matrículas de educação de jovens e adultos, de modo a elevar a taxa de alfabetização da população, acima de 15 anos, visando atingir a meta da erradicação do analfabetismo até 2020, garantia dos padrões mínimos de qualidade, compatíveis com a realidade local, que deve incluir laboratórios de informática, bibliotecas, fardamento, matéria escolar e didático, livros de dados e pedagógicos em todas as escolas, garantia da inclusão do tema sustentabilidade, de forma transversal nos currículos e propostas pedagógicas, e através dos meios de comunicação, debater os desafios sócios ambientais e as mudanças culturais necessárias à sustentabilidade, criação de um prêmio para o professor empreendedor, valorizando a meritocracia na área da saúde, por exemplo, instalação de novos equipamentos de saúde da família, manutenção dos já existentes, garantindo a infraestrutura adequada no bom funcionamento, garantia de profissionais especializados para acompanhamento à prática de atividades físicas dos idosos e dos cidadãos individuais e coletivas em academias de saúde que busquem enfatizar os valores de uma vida saudável, garantia de parcerias com universidades e unidades de saúde para atendimento nas especialidades diversas, intensificação das ações de saúde bucal, em parceria com a Secretaria de Educação, e implantação do programa Brasil Sorridente, visando melhorar as condições de saúde bucal de adolescentes e adultos, fortalecimento da atenção no combate à mortalidade infantil e materna, aquisição de ambulâncias e outros veículos necessários para os serviços de saúde pública, promoção de oficinas da saúde da mulher, incluindo palestras com médicos, psicólogos, nutricionistas com informações de prevenção, construção de mais postos de saúde, inclusive nas comunidades e zona rural, recuperação dos postos de saúde que nós temos hoje por aí e alguns deles não funcionam. Por exemplo, estivemos em comunidades como a Nova Brasília e uma das principais preocupações das pessoas, uma das principais reivindicações é justamente um posto de saúde, quer dizer, uma obra que não se gasta tanto e que com certeza vai suprir a necessidade de muita gente. Temos informações de que pessoas, inclusive amigas nossas, quando precisam fazer um curativo, quando precisam tomar uma simples injeção, muitas vezes vêm de carroça de burro, dali da Nova Brasília até a cidade. Por quê? Porque falta um posto de saúde, falta um médico, falta um dentista, falta um enfermeiro, uma pessoa que seja da área. Então são obras que com certeza trarão um benefício muito grande para a comunidade e que na nossa gestão serão feitas e serão de suma importância para o bem comum das pessoas, porque sem educação e sem saúde não se vai a lugar nenhum. Acaba sendo uma vantagem natural para quem vem por outro em uma série como essa, poder avaliar.